Amigos e amigas do nosso agronegócio, o papo agora vai ser sobre transporte, isso mesmo, transporte de fruta, de café. Eu estou aqui com o Luqueze na CMAG, como vai meu amigo? Tudo bem com você? Tudo bem? Maravilha. Me conta aqui, como surgiu esse produto? Então esse produto é uma das apostas da CMAG desse ano, visando a praticidade do produtor. Ele foi originalmente encomendado por uma fazenda de acerolas, mas ele também se dá muito bem com culturas de melão e também na cultura de café. Basicamente um produto simples com apenas um cilindro, um acionamento simples, você consegue ter a possibilidade de fazer o basculamento em três direções da sua carreta. Apenas mudando um pouco os pinos, você consegue estar mudando a configuração da carreta para ajudar o produtor no dia a dia. Maravilha. E com isso, o produtor consegue ter um melhor transporte, uma melhor qualidade do produto, danifica menos e lá na frente ele tem mais dinheiro no bolso, com toda certeza. Essa carreta tem 6 mil litros de capacidade com 5 toneladas. Por ser um projeto muito simples, ele é muito eficiente e também muito barato. É um projeto que muda quase pouquíssimo não seu preço em relação às carretas de basculamento tradicionais e traz para o produtor mais facilidade de estar adquirindo o nosso produto. Maravilha, meu amigo. Mais um abraço aqui no Capela. Sucesso com o novo projeto. Vocês acompanharam aí mais um super lançamento. Um super lançamento.